Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4 Começando aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha De alguma forma sobrevivemos ao último episódio, eu realmente achei que a gente não ia passar de lá, galera Mas de alguma forma nosso exército aqui tá reagindo, né, coisas estão acontecendo E eu acho que talvez a gente consiga pelo menos expulsar de uma vez por todas, né, esses americanos e todo mundo aqui dos nossos territórios Inclusive eu tava até pensando sobre isso, se vale de fato a pena expulsar esses caras de vez ou não, galera Pelo seguinte, pode ser que eu queira manter parte do exército deles naquele lugar lá, pra ficar mais fácil de invadir eles lá em cima Enfim, vamos pra jogatina, vou mostrar pra vocês, fica mais fácil mostrando aqui no jogo, tá, let's go Olha só, galera, nesse momento aqui, por exemplo, eles tem quase... quase um exército inteiro aqui Dez... é, deve ter... um, dois, dez, um, três, deu quinze... tem dezessete regimentos aqui, tá, que os Estados Unidos tem nesse momento Aqui nesse lugar, isso significa que tem dezessete regimentos a menos desse lado, entendeu, galera? Então, eu acho que é uma boa ideia, tá bom? Contudo, me invadi isso aqui, eu coloquei algumas ordens manual, eu coloquei esse cara pra parar aqui o ataque dele, tá Ah, esse ponto aqui, esse posto aqui é um posto insanamente importante pra gente, ok Ah, então agora aquele porto ali ficou, né, tem esse porto aqui, mais um porto aqui pra trás Então esses caras ainda tem portos pra se defender de alguma forma Deixa eu ver aqui, você tá parado Vou pegar um desses caras, vim pra cá Ah, vou pegar três desses caras, atacar aqui Tem alguém parado aqui? Você, né? Vou pegar um desses caras, atacar aqui só pra gente ter amplitude de combate e tirar esses caras daqui rapidinho Beleza, tiramos esses caras daqui rapidinho Isso aqui aumentando, diminuindo, tipo, tanto faz, na real Vou pegar quatro regimentos, ataque aqui Ataca aqui Alguém parado? Tem Ataca aqui Tão entre parado, ataque aqui, pronto Vou remover esses caras daqui de uma vez por todas Queda de Cairo Uh, pera, what? Yes! Reino Unido com problemas lá Ah, galera, eu acredito que a gente vai... Quer saber? Olha só Merece, né? Deixa aquele like aí, galera Deixa aquele like, porque essa série aqui tá muito bacana Meu Deus, cara A gente tá espancando os aliados aqui Meu Deus, uau Realmente não esperava Tá bom? Continuar de equipamento tá ok Estamos produzindo, finalmente, positivo aqui em arma Em equipamento, né? De infantaria E nós temos algum manpower, né? Tá no ponto maravilhoso de manpower? Cara, com certeza não, tá? Com certeza não Mas... Mas também Perdão, galera Aqui tem dois regimentos Vamos selecionar eles Colocar eles pra atacar aqui Os caras aqui Vamos atacar aqui também Eu quero travar eles Pra tentar roubar esse ponto aqui deles Tá, galera? Ah, enquanto isso também Aqui eu tenho esses regimentos parados aqui Eu vou atacar nesse ponto aqui Pronto São belos pontos aqui de ataque Esse cara aqui Eu muito mais quero parar ele Tá? Eu quero que ele não vá pra ali Do que qualquer outra coisa Ah... Tentando tirar esses caras aqui De uma vez por todas Cara, não consegui mover esses caras aqui Sério? Tá sério, velho É pra mover, pô Tá zoando É pra tirar esses caras daqui sim Os caras não tem chance não Não serve pra sair Pronto Cara, você ficou aqui O resto ataca pra... Ah... Tá Eu não quero que você mova Come on, guys Ok Troca mais uma galera pra atacar aqui Só pra dar tempo da gente invadir ali Velho, não vai dar? Sério isso? Uau Algum regimento aqui que não tá invadindo? Esses aqui, por exemplo Tá vendo aqui? Pronto Ok Agora esses caras aqui tão sem suprimento Agora esses caras aqui tão sem suprimento Agora esses fucking guys aqui estão sem suprimento E não tem lado pra correr Basicamente isso Olha só Olha que tristeza Que dó, galera Que dó desses caras Morreram de dó deles Aqui tá tentando invadir aqui, né? Esses caras aqui tão sem supply também Tá, só que agora ficou ruim pra vocês, né? Agora é só invadir aqui Ou atacar de volta Ok Vocês, por favor, ataquem aqui Esses caras daqui de uma vez por todas Completamente sem suprimento Bom, guys Pronto Destruídos com sucesso Perfeito Ah, daqui dá pra passar pra cá? É isso? Ok Pronto E agora O que eu vou fazer É pegar esses caras E avançar até aqui, né? O que a gente tem Na real É o seguinte Menos você Aliás Você é o seguinte Pronto Esses caras estão empregados, né? Perfeito Ok Ah E daí você Vai construir uma linha de ataque até aqui Pronto Legal É isso aí que a gente tem que fazer, né? Estamos positivos em equipamento e tal Ver se vai Vale a pena Continuar avançando ali agora, galera 284 dias Bom, vai Talvez Vale a pena Inclusive Montar divisões Até maiores Aqui agora Eu posso duplicar esse cara Isso aqui vai ser a Ultimate Brasil Ah Smoke Snakes Certo? Cobras fumantes Certo? Gostaram? Beleza Então isso aqui é pra ser a nossa divisão assim Ultimate, galera O que eu vou fazer? Eu vou botar mais infantaria aqui ainda Vou colocar uma artilharia Vamos colocar duas artilharias aqui Eu quero exatamente uma divisão de 32 wits, certo? A gente vai de 30 wits 32 a 16 unidades e tal Acho que tá ok Acho que é exatamente isso aqui que a gente precisa mesmo, tá? Exatamente isso aqui que a gente precisa Como é que tá o nosso piercing? Tá em 52 Tá ótimo Isso aqui tem um soft-ataque violentíssimo É uma divisão cara, tá? Mas tem um soft-ataque assim Insanamente violento, tá? Então deixa eu salvar essa divisão Gastamos os pontos nela aí, né? Beleza, perfeito, ok Eu tô com muito ponto aqui, inclusive Acho que isso está ok E agora, galera Vou pegar essas divisões, tá? E cerca de metade delas Eu vou tentar transformar nelas Na Smoke Snacks Aqui eu tenho, beleza Aqui a mesma coisa Metade delas Vou transformar em Smoke Snacks Perfeito Aqui Metade dessas Vou transformar em Smoke Snacks É só pra fazer divisões ainda mais fortes Das divisões que já estão atacando ali, tá, galera? Perfeito Não sei se vai ter equipamento pra todo mundo Tá, mas a gente vai tentar Pronto Vamos ver Vou devendo equipamento Não De alguma forma, não Legal Os caras resolveram atacar Porque eu estou recuperando equipamento ainda Tá vendo? Legal Polícia Militar nível 3 Beleza Acho que ir muito à frente do tempo Daquilo ali não adianta muito Vamos pegar os próximos níveis de artilharia E... Talvez eu já possa começar a dar uma certa atenção aqui pra... Ah... Pra... Quero ver como é o nome Pra aviões, galera Realmente eu acho que talvez Vale a pena começar a dar atenção pra aviões, tá? Como é que tá de artilharia? Quero ter muita artilharia agora Bastante artilharia Falta de infantaria Vou tirar um pouquinho aqui Desses caras Vou tirar um pouquinho aí Pronto E... Seria interessante ter aço, né? A gente vai encher aço aqui É complicado Ah... Por favor Avança ali só pra tirar isso aqui Pronto, ok, né? Legal Então eu tenho um exército aqui parado Deixa eu construir uma fallback line aqui Possuir ela um pouquinho melhor aqui Possuir ela em direção ao rio aqui, galera Porque daí esses caras têm... Estão próximos desse lugar aqui Que é onde eles geralmente estão atacando, tá? Beleza, galera Agora, né? Agora É só clicar É só ir O famoso só vai agora Ah... Vamos pegar um pouco desses exércitos aqui Aqui, por exemplo, falta quatro caras Tá vendo? Vamos pegar... Quatro desses caras e passar pra cá Pronto, né? Ok Eles vão demorar a chegar ali Mas, pelo menos, isso me deixa um pouco mais feliz De terem eles assim Pronto Vamos atacar aqui os Estados Unidos de novo Vamos ver se a gente vai conseguir empurrar esses caras E vamos ficar de olho aqui também Na quantidade de equipamento que a gente tá torrando, né? Quantidade de equipamento que a gente tá torrando Sempre é... É bom ficar de olho Porque tá sofrendo, né? Tá complicado pra ele Segurar essa invasão Vamos pegar esse cara aqui Essa tem pouca evolução Já tá nível cinco Poder pegar a arma ofensa, né? Vamos pegar com você Arme ofensa Pronto E daí eu consigo colocar ele aqui, ó Cadê ele? Cadê o cara, velho? Esse aqui? É exatamente aqui, na real Vamos trocar ele pra esse cara Pronto Oh, f*** Não, tá correto, né? É porque eu promovi ele Por isso que mudou aqui Que da hora Que da hora Nunca tinha visto essa mecânica dessa forma, não Interessante Duças concentradas Beleza Então industrializa mais Que tá pouco Seria interessante pegar mais escavação Pra gente tentar extrair mais aço ainda, né? Só que agora Isso aqui vai dar bom Ahm Eu quero pegar esse exército aqui Oh, Deus Não consigo clicar O que eu vou fazer, galera? Eu vou Colocar essa divisão aqui Pronto Oh, f*** Agora sim Eu quero que vocês ataquem Nessa direção Pronto Eu vou subam Assim que esses caras chegarem aqui Eu vou Modificar Na real Já me falaram que eu tenho que usar isso aqui Dessa forma, galera Então eu vou usar Pronto Deixou uma sobreposta na outra E que daí funciona Me falaram que é isso, né? Então Vamos usar assim E só vamos, né? A divisão aqui Chegar ali Já botando terror nos caras Eu só que Seguro esse ataque Que eu vou com mais tempo aí, não Tá torrando muito equipamento O que tá aqui Vai de um bem, né? É, vamos dar uma seguradinha Vamos dar uma seguradinha Pra esses caras se posicionarem de novo Porque a gente tem que Formar um pouquinho de equipamento de infantaria aqui, galera Que tá feio o negócio Tá Tá bem feio o negócio E falando em feio o negócio Vamos continuar aqui Fazendo Steel, certo? Galera Capitulando Forragem agora, né? Se não me engano Forragem Vai mais aço aí Que tá pouco Certo, certo? Vai mais aço aí mesmo Raio britânico Capitulou Olha só Reino do Sião E tal, né? O Japão tá invadindo tudo Invade mais Que tá pouco também Inclusive Eles capitularam Primeiro Do que a China, cara Isso é insano Isso é completamente insano Isso aqui é engenharia prática Resource efficiency Conceito speed, etc Ou a gente pode vir pra cá Cara, isso aqui Já deveria ter pesquisado Já De alguma forma A China Tá Tá sobrevivendo mais Do que os aliados Aqui nessa guerra E o Reich alemão Deu uma travada Aqui agora, né? Ele não tá conseguindo Avançar mais não Tem um tempo Tá? Não, tá sem, pô Tá sem Eu acho que a União Soviética Inclusive vai capitular Daqui a pouco Vou até olhar aqui Concento wars Vamos ver como é que tá isso aqui É, a União Soviética Vai capitular Com certeza Uau Vambora, galera Só vamos Só vamos Preciso de um pouco De infantaria Definitivamente é isso Que a gente precisa Estamos reunindo ali um pouco Vamos ter uns 20k ali A gente faz mais uma ofensiva, né? A gente tirou muita Indústria Já dos Estados Unidos O que é De veras interessante Porque ele ainda tem bastante 250 Fábricas militares lá Pelo menos Caras industrializam muito rápido Mas beleza Só vai, né? Porque Véi, por que você não tá Atirando? Não acredito, Nelson Não sei por que isso aqui Pausa, né? Ele ia pausar, não Tá bom Só vai Beleza, ok Se você quer me invitar Eu não quero ir Mais doutrina Pega o Mike Tá pouco Os caras estão posicionados Estão posicionados A gente tem quase ali 4k de 20k de equipamento Repara que eles nem Estão tentando Me invadir mais, galera Tá caro? Não estão tentando Me invadir mais Pronto Vai, vai Só vai Famoso só vai Famoso só vai Vamos torrar equipamento E é isso Eu estou sentindo Que eles estão A gente tá Conseguindo empurrar Eles com maior Facilidade agora, né? Meu Deus Mas é 1k de equipamento Por dia também, né? Fala sério É 1k de equipamento Por dia Aqui Tranquilão Sem sofrer muito Sem sofrer muito Esse cara tá atacando Mais pra esse lado O exército O exército Vejo Já tá Mais pra esse lado Beleza A gente obriga Esses caras A ficarem posicionados Que é bem interessante Aqui vocês não estão Avançando Não entendi Por que Beleza É Prefiro E agora Agora estabilizou, né galera? Agora estabilizou A gente tá Inclusive ganhando Equipamento Às vezes Insano 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 Essa produção Tá bem alta também, tá? Tá fazendo aqui 561 equipamentos De infantaria Mais 85 aqui A gente faz aí Um total de 600 equipamentos Por dia Mais ou menos Hãm Somos muito Rocket artillery Temos também Artilharia Tem equipamento de suporte Tá ótimo, né? Só vai Como é que tá aqui Os tanks também? Ah, galera Outra coisa que mudou também Foi a questão do Flametower tank Porque agora Essa divisão aqui Com o flame tank Ela tá pegando Aqui 11 de armor E 11 de armor Já é um pouco Mais complicado Esses caras Eles estão furando Eles estão furando Eles conseguem perfurar Olha só Eles conseguem perfurar Talvez esses caras Sejam de anti-tanks Salvação Beleza Eu vou aumentar A produção de steel Acho que não vale a pena Essas coisas estão Muito embaixo Muito embaixo Deixa pra lá Tá Vamos pegar isso aqui também Essa coisa pra gente pesquisar Tem aqueles slots ali Não é à toa Beleza, né? Então no famoso Só vai aqui agora Equipamento controlado Tirando O território deles Nosso manpower Aqui tá bem controlado Agora também Não vejo Os Estados Unidos Indo muito longe Aqui Mas não, galera Realmente acho Que já foi Realmente acho Que agora É só É só abraçar Planei abraçar Como é que tá Os territórios Ocupados Aqui Tranquilo, né? Tudo estabilizadinho Ok Eu poderia Ver mais alguns cliques Ó Vai exploiting iron Cara, eu quero Iron a gente precisa Assim Muito Produz aí Iron Depósito Só vai Com certeza Queremos Race the bomb Pegar isso aqui Tem por que não ativar Eventualmente a gente usa O que é isso? Não Não queremos isso Propaganda de guerra Não dá pra fazer mais Ok Tá com 58 de guerra Ali, né? Propaganda de guerra Usação total Não dá pra ir Porque eu preciso de 80 De war score Que é coisa que a gente não tem Ok Como é que tá De aço? 32 aço É Uau Nosso amigo United States Ficou um Sem graça Complicou Aqui pra eles Velho Que 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 Coisa torta É isso aqui Cortamos os caras No meio Aqui galera Temos a cifra Deles aqui Agora A gente pode Inclusive ativar Tá Ah Bom Quer saber Funcionou Funcionou Estamos aqui Invadindo os Estados Unidos Brasil Integralista É isso Vou encerrar Talvez o próximo Episódio Posso ser o final Talvez Capitulando nos Estados Unidos Galera A gente encerra a série E vai pra próxima Não se esqueça De deixar nos comentários O que você gostaria Que a gente jogasse Aqui Tá bom Mais pra vocês Até mais Tchau 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 Tchau